A polícia chegou aos suspeitos de explodir a agência da Caixa Econômica Federal após uma denúncia anônima. Os quatro homens, que seriam de Nepomuceno, estavam escondidos em uma casa abandonada que fica no centro da cidade, bem perto da agência que foi atacada. A casa que deu, no caso, o espaço para o indivíduo se acobertar, considerando o comodismo, considerando que às vezes a polícia militar não poderia imaginar que ele estaria aqui. Mas a gente já estava no encalço, já tinha informações a respeito disso. Juntamente, a gente conseguiu lograr esta e efetuar a prisão desses quatro autores. Policiais militares da cidade, também de Lavras, participaram da operação para capturar os criminosos. Estamos em diligências desde que aconteceu o evento crítico de explosão à Caixa Eletrônica e desde então foram surgindo diversas informações e a polícia militar, incansavelmente, continuando no intuito de localizar os indivíduos. Depois que os quatro suspeitos foram presos, eles confessaram o crime e contaram para a polícia onde as armas estavam escondidas. Os militares foram até a região conhecida como Barreiro, na zona rural do município, e encontraram todo o material. Os carros já haviam sido localizados um dia após o ataque à agência. Foram apreendidos três pistolas, quatro revólveres, duas armas longas, além de munição, toucas, coletes à prova de balas, um uniforme camuflado de uso militar, barras de ferro e quase 10 mil reais em dinheiro, que teriam sido roubados na agência. O material encontrado realmente impressiona pelo poder de fogo, espinhadas de grosso calibre, pistolas também, revólveres, coletes balísticos. Um soprador também foi encontrado. Ele teria sido usado para dispersar a fumaça da explosão. Também na zona rural, a polícia encontrou quatro explosivos. O BOP foi acionado para retirar os artefatos. Devido à dificuldade em se manusear esse artefato, nós acionamos o Batalhão de Operações Especiais de Belo Horizonte, que já está em deslocamento via aéreo, para fazer a remoção desse material com segurança. O crime foi na madrugada da última terça-feira. O circuito de câmeras do banco registrou parte da ação. A quadrilha usou pés de cabra para arrombar o local. Após a explosão, alguns criminosos recolheram o dinheiro e o bando fugiu. Eles fizeram vários disparos para assustar a população e intimidar a polícia. Esse vídeo, feito logo após a explosão, mostra o estado da agência. Os estilhaços dos vidros ficaram por toda a parte. Ainda segundo a polícia, outros três suspeitos que estão foragidos teriam participado do crime. Um seria de Nepomuceno e os outros dois de Divinópolis, na região centro-oeste do estado. Determinados foragidos foram identificados, estão em fase de investigação, mas tem alguns que têm forte sentido de ter praticado o delito e vai ter as consequências da lei penal. Estamos procedendo, finalizando o registro e a ocorrência vai ser finalizada, agora parte para a parte de polícia judiciária, para investigar e ratificar o flagrante, o que for definido de acordo com a autoridade de polícia judiciária. Dos dois veículos que foram encontrados na terça-feira, são veículos aqui da região. Então nós conseguimos linkar a esses marginais aqui. Já um dos veículos que evadiu é de Divinópolis. Esse veículo que evadiu o Monza.